Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a inauguração oficial da fábrica de bebidas da Ambev. A cerimônia é realizada em Uberlândia, Minas Gerais, com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito feliz para a Ambev. Nossa história com Minas Gerais é antiga e os constantes investimentos que temos feito no Estado só comprovam nossa intenção de fortalecer e celebrar essa relação por muitos e muitos anos. Para dar início à nossa cerimônia e dar boas-vindas, gostaria de passar a palavra ao presidente da Ambev, Bernardo Paiva. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, em nome da Ambev e desse time, da senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Muito obrigado, nos honra muito a presença. Do senhor, que governa o Estado de Minas Gerais, o Fernando, que realmente faz um trabalho excepcional junto com a gente, o Pimentel, um grande parceiro nosso e do Estado e do investimento aqui. Do senhor ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, outra pessoa muito próxima da indústria e dos empresários também, ajudando a gente a desenvolver o país ainda mais. Do senhor ministro do Trabalho, Presidente Social, Miguel Rosseto. Do senhor prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado. Do senhor presidente nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somucci, também muito próximo nosso. E dos senhores deputados federais, estaduais, prefeitos e todas as pessoas aqui, que estão aqui presentes. Então, assim, antes de mais nada, acho que hoje vou falar rapidamente um pouco do nosso sonho. A gente tem um sonho, de alguma forma, que vocês andaram por aqui e viram que é um sonho de unir as pessoas para um mundo melhor. Acho que hoje é um dia muito importante falar um pouco de unir as pessoas, quer dizer, de um investimento como esse, porque daqui sai um líquido mágico, um líquido que está há mais de 5 mil anos no mundo unindo as pessoas, nas suas casas, nos bares e fazendo com que as pessoas se integrem e, com certeza, trazendo um bem-estar social para todos que estão ali. E, além disso, dessa ligação emocional, que a gente busca isso todos os dias, com que há cerveja atrás, o investimento que a gente faz aqui e no Brasil é grande. Quer dizer, todo o investimento nessa unidade foram 770 milhões de reais e no Estado de Minas quase 2 bilhões de reais nos últimos 4, 5 anos. Isso reforça, primeiro, a parceria com o Estado de Minas, com o governo do Estado de Minas e o governo do Brasil como um todo, porque a gente acredita no Brasil e a gente acredita que a gente tem que investir e que a gente tem que efetivamente pensar não só no curto prazo, mas pensar no longo prazo. Então, mais do que nada, quer dizer, é esse sonho que eu falei para vocês, unir as pessoas para um mundo melhor, que faz com que o doutor Vitório DeMar, que, por exemplo, está aqui, que é presidente do Conselho da Ambev, faz isso há 54 anos, quer dizer, que acorda todos os dias. Eu estou há 25 anos na companhia e todo esse time com todos os sócios que estão aqui, mesmo que entraram ontem, tem essa vontade e esse desejo de deixar um legado, que vai muito mais além do resultado financeiro que a gente pode ter. Quando a gente fala de um mundo melhor, obviamente a gente investe no país, recolhe impostos, mais de 18 bilhões de reais impostos todo ano, mas a gente sabe que tem que ir além disso. Estava na semana passada, uma reunião em Brasília, no Conselhão, como se fala, e a presidenta Dilma fez um apelo genuíno para que todos fizessem algo para realmente ter o combate à zika. E a gente, dentro da nossa estratégia, entendendo o que a gente tem que fazer para o nosso país, a gente montou um plano que a gente pode fazer para combater a zika. E, para isso, agora, eu gostaria de chamar o Pedro Mariani, que ele vai falar um pouquinho do que a Ambev está fazendo para o combate à zika. Muito obrigado a todos e, realmente, sintam-se à vontade essa casa de vocês aqui. Pedro. Muito bom dia a todos. Como o Bernardo acaba de dizer, a gente entende, como todos aqui no Brasil, que passamos por um momento delicado e sério em relação à questão do mosquito transmissor do zika. E nós estamos aqui hoje anunciando em primeira mão uma campanha que vai ser iniciada logo após o Carnaval, de mobilizar a Ambev no combate a esse problema. Nós entendemos que a fase de conscientização tem que permanecer, mas eu acho que a sociedade tem que se engajar e partir para a ação. A companhia é muito bem posicionada para participar dessa batalha. Nós estamos, atendemos todo dia cerca de 1,2 milhão de pontos de venda no Brasil. Nós temos uma força de venda de 34 mil pessoas. Já fechamos com o Ministério da Saúde, há duas semanas atrás, um compromisso de distribuir todo o material já produzido pelo Ministério em relação a essa questão em todos os bares que nós atendemos diariamente no Brasil. Nós vamos usar a nossa força de vendas, a nossa força interna, o nosso pessoal para, individualmente, cada um deles partir para a sua comunidade, para a sua casa. Isso é um problema da casa das pessoas, é um problema do bairro das pessoas e as pessoas têm, e a gente, a Ambev, vai fazer isso, que participar nessa luta. Nós temos também muita capacidade de mobilização em relação às pessoas que trabalham com a gente, cooperativa de catadores, celebridades, e nós vamos usar isso no dia a dia, na televisão, na internet para passar a mensagem correta e a mensagem que a gente tanto precisa agora. Portanto, senhora presidenta, nós queremos reafirmar que isso é foco prioritário para a companhia de passar por essa fase. Nós, como companhia, temos capacidade de mobilização e somos reconhecidos pela capacidade de gestão e de entrega, assim como todos os brasileiros. E nós temos certeza de que estamos num momento difícil em relação a esse problema, mas nós vamos passar por ele, como já passamos por vários outros. Então, eu queria, por favor, para finalizar, que todo o pessoal da Ambev que esteja sentado levante, por favor. E eu queria que vocês confirmassem. Pessoal, vamos trabalhar e vencer esse problema esse ano? Vamos! Queria repetir. Sim ou não? Mais alto? Sim! Beleza, muito obrigado. Gostaria de convidar agora o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, para as suas considerações. Um bom dia a todos e todas. Presidenta Dilma Rousseff, é uma honra, uma alegria muito grande em nome do povo de Uberlândia agradecê-la por, mais uma vez, comparecer ao município de Uberlândia, e, para nós, um momento especial, quando essa grande empresa brasileira abre, inaugura mais uma das suas unidades. E, para nós, então, é uma honra muito grande poder recebê-la aqui. E quero agradecer, não só pelo apoio que tem dado em todas as áreas de investimento do nosso município, mas deixar aqui, Presidenta, nosso agradecimento muito especial pela liberação dos recursos que estão nos possibilitando construir a maior, a terceira estação de captação de água, que vai fazer a maior obra do século do município de Uberlândia. 360 milhões de investimentos, fruto do seu empenho, da sua liberação dos financiamentos, para que nós pudéssemos fazer. Está aqui o nosso diretor do DMAI. Para nós é uma honra muito grande, uma alegria estar aqui. E, além das outras coisas que eu não vou ficar me mencionando aqui, senão eu teria que ficar aqui agradecendo muito Minha Casa Minha Vida e outros investimentos que a senhora tem nos ajudado. Governador Fernando Pimentel, da mesma forma, muito obrigado pelo apoio que dá ao município de Uberlândia e a toda a nossa região, pelo trabalho de estar aqui também, nosso prefeito vizinho, Paulo Pial, e temos feito um trabalho conjunto. Essa disputa que muita gente tentou fazer não existe. Nós estamos unificados no Triângulo Mineiro pelo desenvolvimento, pela planta de amônia e por todos aqueles investimentos que estão necessários para a nossa região. Quero aqui saudar também o doutor Vitório, que é co-presidente do Conselho de Administração da Ambev, doutor Bernardo Paiva, presidente da Ambev, doutor Flávio Torres, diretor e vice-presidente industrial, Pedro Mariani, nosso vice-presidente jurídico de Relações Corporativas, também o Paulo, que é presidente da Associação dos Bares, e eu quero, fico muito feliz que eles abraçaram o nosso projeto da reglamentação da Gogeta, ele está me dando a notícia que o nosso projeto, quando era deputado, já está no Senado e vai vir a lei, eu tenho certeza que vai ser sancionada pela nossa presidenta. Está certo? Muito obrigado. Quero agradecer muito também o ministro Armando Monteiro, que eu tive o privilégio de ser colega dele no Congresso Nacional, um grande brasileiro e tem nos ajudado muito aí na indústria de comércio, meu grande amigo, ministro do Estado do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, mas eu queria, então, saudar também aos prefeitos, vereadores aqui presentes, deputados estaduais, deputados federais aqui presentes, e a todos vocês. Eu quero só, mais uma vez, reconhecer que a Prefeitura de Uberlândia, como sempre, quer continuar sendo parceira. E quero dizer que a Ambev fez, e tem um contrato, nós fizemos um termo de ajuste, um termo de contrato, e que a Ambev faz a retirada também de água aqui, de capim branco, e, ao mesmo tempo, devolve a água realmente também tratada sem nenhum problema ambiental. Essa é uma questão para nós também. Nós queremos empresas, mas empresas também sustentáveis, que têm essa visão e essa preocupação com a questão ambiental. E quero dizer que todos os termos que nós firmamos, a Prefeitura tem cumprido a sua parte, e a Ambev também. Então, isso para nós é parceria, e é através da parceria que nós vamos vencer as dificuldades. E eu quero encerrar, Presidenta Dilma, lhe dizendo, muita gente fala em dificuldades e crise, mas aqui no Triângulo Mineiro, nós temos uma visão, e o governador Fernando Pimentel, como mineiro, sabe muito bem, nós aqui entendemos que as crises existem para serem vencidas, e nós estamos aqui dando a nossa contribuição, e pode ter certeza, Presidenta, que aqui em Uberlândia nós continuaremos empreendendo, como a Ambev continuará também fazendo empreendimentos. Essa é a primeira etapa de uma série de outras etapas de expansão aqui, acreditando exatamente na cidade, no Estado e no país, e nós continuaremos. E pode ter certeza, Presidenta, que juntos nós venceremos tanto a Zika, quanto também esse momento que passamos na parte econômica, que nós superaremos, com empreendimento, com visão de crescimento. Se nós nos juntarmos, nós somos muito maiores do que as crises, muito maiores do que as dificuldades. E eu tenho certeza que o modelo que nós temos aqui em Uberlândia vai contagiar também em Minas e o Brasil, para que nós possamos superar o mais rapidamente possível. Um bom dia, muito obrigado. Gostaria de chamar o governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser brevíssimo, mas peço licença a vocês para saudar, com muito carinho aqui, a presença da Presidenta Dilma Rousseff, nossa conterrânea, nossa amiga, dizer que é sempre muito bem-vinda ao Estado em que ela nasceu e onde ela viveu até a juventude. Então, alegria muito grande para nós, a presença da Presidenta aqui. Saudar também com carinho nossos companheiros aqui da Ambev, que estão nos anfitrionando, o Bernardo Paiva, o Pedro Mariani, queridos amigos, o Vitor Ademar, que é amigo de muito tempo, os demais diretores, todos os funcionários e funcionárias da Ambev, com muito carinho, nossos ministros que estão aqui, alegria para nós, Armando Monteiro, Miguel Rosseto, dois companheiros valorosos que lá em Brasília ajudam não só Minas Gerais, porque ajudam, viu, gente? Mas ajudam o Brasil inteiro, trabalhando com a Presidenta Dilma, o Prefeito Gilmar Machado, meu amigo, os demais prefeitos estão aqui, estou vendo ali, vou ver os que eles colocaram aqui, estou vendo o Dr. Lucas ali, a Glorinha de Guimarães, está aqui também o Ferdinando de Romaria, Paulo Pial, que nós já mencionamos, o Prefeito Fausto de Monte Carmelo, acho que mencionei todos, deputados estaduais, Leonid de Bolsas, nosso querido companheiro, o professor Neivaldo, acho que eu mencionei todo mundo. Meus secretários estão aqui, o presidente da SEMIG, o professor Mauro Borges, Odair, enfim, todos os amigos estão aqui hoje. Apenas para dizer duas coisas. Primeiro, enorme alegria de podermos, nessa manhã, celebrarmos um investimento importante do setor privado aqui em Minas Gerais, na região do Triângulo, mostrando a confiança dessa empresa, que é brasileira, a Ambev, mas hoje ela é uma grande multinacional, é a maior multinacional brasileira. Então, escolher Minas Gerais para fazer esse investimento nos dá muito orgulho, porque mostra a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa fama merecida de mineiros. E aí eu quero fazer uma segunda observação, já para encerrar, dedicada à presidenta Dilma Rousseff. Presidenta, eu não sei se a senhora já reparou, os Estados brasileiros, dos Estados brasileiros, o único Estado que tem na sua denominação de origem, no seu toponímio, uma profissão, é Minas Gerais. Os outros todos têm referências geográficas. A pessoa é maranhense, carioca, paulista, gaúcha. Agora, nós não somos carpinteiros, nem serralheiros, nem marceneiros, nós somos mineiros. Mineiro significa trabalhador. Alguém disse que o primeiro nome de Minas é liberdade, o outro, mas o outro nome de Minas é trabalho. Então, aqui, presidenta, toda vez que a senhora se sentia assim, incomodada com esse clima de pessimismo que tem no Brasil, vem a Minas Gerais. Aqui nós enfrentamos a crise, como disse o prefeito Dilma, com trabalho, com empenho, com dedicação. E aí não tem crise que nos vença, e nem muito menos a Aedes aegypti. Por isso que esse anúncio que fez aqui o Bernardo, o Pedro Mariani, em que a Ambev vai se engajar junto conosco nesse combate ao transmissor da Dengue, da Zika também, para nós significa simplesmente reafirmar o nosso compromisso. Nós vamos vencer a crise. Estamos vencendo a crise com trabalho, com dedicação, com muito empenho. É isso que nos une a todos. Então, bem-vindo à presidenta Dilma. Vamos ao trabalho. Ele nos aguarda. E o futuro nos pertence, porque é para ele que nós estamos indo. Muito obrigado a todos. Obrigada, governador, senhoras e senhores. Para simbolizar esse momento, convido a senhora presidenta da República, o governador de Minas Gerais, o co-presidente do nosso Conselho de Administração e o presidente da Ambev, o prefeito de Uberlândia, a realizar o descerramento da placa que representa os investimentos da Ambev para a construção da cervejaria Uberlândia e o compromisso da companhia com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos os funcionários da Ambev. Bom dia, governador de Minas Gerais, meu amigo Fernando Pimentel. Bom dia, senhor Vitório Carlos de Marque, co-presidente do Conselho de Administração da Ambev. Bom dia, senhor Benardo Paiva, presidente da Ambev. Senhor Pedro Mariani, vice-presidente jurídico e de Relações Corporativas da Ambev. Queria cumprimentar também Flávio Torres, vice-presidente industrial da Ambev. Cumprimento os ministros de Estado que estão me acompanhando nesta viagem. O ministro Armando Monteiro Neto, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. O ministro Miguel Rosseto, do Trabalho e da Previdência Social. Cumprimento o secretário nacional da Previdência Social, Carlos Gabas. Cumprimento o senhor Mauro Borges, ex-ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio e atual presidente da CEMIG. Queria dirigir um cumprimento todo caloroso para o prefeito Gilmar Machado, prefeito de Uberlândia, e a senhora primeira-dama Rosângela Paniago Machado. Queria cumprimentar também, de uma forma muito calorosa, o prefeito de Uberaba, Paulo Piau, em nome de quem cumprimento todos os prefeitos e autoridades, vereadores aqui presentes. Cumprimentar o deputado Luiz Tibé, cumprimentar o mestre cervejeiro, que me acompanhou de uma forma muito efetiva, me explicando os mistérios. E eu acredito esse desafio, que é a sedução da cerveja. Alessandro Medeiros, cumprimento também os senhores e senhoras, jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu fico muito feliz de participar de uma cerimônia como essa, porque a construção pela Ambev, uma grande empresa brasileira, mas também uma grande multinacional, sempre que eu estou na Bélgica, há uma disputa saudável entre nós e os belgos para discutir de quem que é a Ambev, se é nossa ou se é deles. Então, geralmente, a gente chega em um acordo. Uma parte maior é nossa e uma parte menor é deles. Eles querem o oposto, mas esse é sempre um acordo que nós fazemos. Temos, de fato, uma grande empresa representando o Brasil no mundo entre as várias empresas brasileiras que estão no mundo. Eu acredito que a decisão da Ambev de escolher Uberlândia para estabelecer uma das suas grandes unidades é algo muito bem-vindo. É muito bem-vindo para Uberlândia, porque reafirma e consolida o papel regional aqui de todo o Triângulo Mineiro, que vem tendo e vem assistindo, se deslocar aqui para o Triângulo, um conjunto de unidades produtivas transformando o Triângulo, que já é uma região bastante importante do nosso país e do Estado de Minas, num centro industrial, um centro também pecuário, um centro agrícola. E isso é algo muito importante para nós. Por quê? Porque consolida o futuro aqui da região e, se consolida o futuro da região, consolida o futuro do Brasil. Então, nós temos duas razões para comemorar. Uma, como disse o nosso governador Pimentel, porque também eu aprendi que a primeira, o primeiro nome de Minas era Liberdade, porque estava inscrito na bandeira, o Libertas Cosseratámen. E o segundo é trabalho, o mineiro é um povo trabalhador. Então, consolida esse lado extremamente importante que nós temos em Minas Gerais, o libertário e, ao mesmo tempo, o compromissado e responsável com o país. E também consolida para o Brasil, mostra que nós, que temos uma empresa do porte, da Ambev, decidindo o investimento nessas proporções, é porque ela sabe que as dificuldades que o Brasil vem enfrentando são momentâneas. E, portanto, postos que são momentâneas, aqueles que se colocarem melhor terão também um resultado melhor. E, então, eu saúdo também a Ambev por isso. Saúdo a demonstração de confiança que ela dá no futuro do nosso país. Além disso, eu queria também dizer para vocês, todos nós sabemos que enfrentamos dificuldades. Nós tivemos um ano de 2015, um ano bastante desafiador. E nós agora estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também, dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais. Daí porque eu acredito ser muito importante esse exemplo aqui da Ambev. Não só ele se combina com todo o esforço que faremos ao longo do ano nas áreas de leilões para concessão de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, mas também dentro de um quadro de busca de ampliação de investimentos privados. Nós temos toda uma estratégia para esse momento. Eu não vou aqui descrevê-la para os senhores, até porque ela está sendo amplamente divulgada por outros métodos. E eu queria aproveitar esse momento e agradecer enormemente a Ambev e na pessoa do seu presidente, porque ele participou de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e lá nós fizemos um apelo encarecido para que nós nos uníssemos. Aliás, a gente tem de se unir para superar as crises. Qualquer crise, você só supera unidos. alguém já disse, esse alguém foi o equivalente nos Estados Unidos ao chefe da Casa Civil, diante da crise de 2009, ele falou algo que eu acho muito importante. Ele disse que uma crise era algo muito doloroso para ser desperdiçado. porque em uma crise você pode usar de todos os seus esforços para superar desafios, encontrar novos caminhos, enfrentar de novas formas seus problemas. e é nesse aspecto que ela não pode ser desperdiçada. Nós não podemos desperdiçar a nossa crise, por isso nós temos uma série de propostas no campo tributário, no campo de regulação e principalmente também da Previdência e da melhoria do ambiente de negócios para o Brasil. Mas eu quero falar do combate a uma outra crise, que é uma crise reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como sendo uma crise internacional. Tanto é assim que a Organização Mundial de Saúde decretou o quadro de emergência internacional na área de saúde. Que é o fato de que um mosquito determinado que nós conhecemos como mosquito da dengue, e cujo nome científico é a Aedes aegypti, ele agora transmite um outro vírus, um vírus que chegou recentemente ao Brasil, as primeiras notificações são da metade para o fim do ano passado, que é, ele transmite um vírus que se chama Zika. Zika é uma montanha de uma região, se eu não me engano, na África. e esse, por isso o nome dele, ele é daquela região e ele veio para o Brasil, ele não é um vírus que foi aqui, que ocorreu aqui. E esse vírus, o pessoal do Ministério da Saúde fez uma investigação, porque foi reportado de outro lado que havia um crescimento muito grande de crianças com microcefalia. Crianças recém-nascidas, cujo perímetro do cérebro não era aquele que estava no protocolo do Ministério da Saúde, portanto, se caracterizava como a doença da microcefalia. tem normalmente um percentual de crianças com microcefalia em qualquer país do mundo e esse padrão no Brasil, ele foi superado. Então, havia uma coisa absolutamente inesperada, que era muitas crianças com microcefalia. Isso começou no final de outubro por uma avaliação do governo do estado de Pernambuco, que é o estado do ministro Armando Monteiro. E, a partir daí, o Ministério da Saúde começou a investigar e chegou à conclusão que havia uma relação entre o vírus Zika e a microcefalia. Que o vírus Zika ataca os tecidos neurológicos e, principalmente, em crianças que não têm esse tecido desenvolvido nas primeiras fases da gravidez, ele provocaria essa terrível doença que nós sabemos, quem é mãe ou quem é pai, sabe perfeitamente qual é o drama que existe neste fato de uma criança com microcefalia. Então, a partir daí, o Ministério da Saúde fez todo um processo de discussão e um processo de ação conjunto com estados e municípios. No dia 13, nós vamos envolver todos os 220 mil contingentes das Forças Armadas, como também todos os integrantes dos serviços de saúde nos estados, tanto os agentes comunitários de saúde como os agentes de endemia que estão espalhados pelo Brasil o todo e que montam acima de 250 mil pessoas. vamos mobilizar os funcionários públicos para fazer a primeira grande movimentação federal. Eu falo isso porque os estados já estão se movimentando, prefeituras já estão se movimentando e é muito importante que isso ocorra. Agora, por que eu estou falando para vocês? Porque dois terços de todos os criadores, porque nós não temos vacina ainda, nós estamos lutando para ter vacina. Inclusive, eu, por meio do nosso governo, nós estabelecemos uma parceria com o governo americano, eu falei com o presidente Obama para a gente ter uma parceria no sentido de desenvolver o mais rápido possível essa vacina. Estamos em tratativas, mas não podemos contar com isso agora. Então, até lá, o que temos de fazer? Temos de eliminar os criadores do vírus Zika. Como é que elimina os criadores? É a água parada e é isso que nós vamos fazer a campanha nacional. Eu queria lembrar aos senhores que dois terços desses criadores estão aonde? Dentro das residências. Um terço está fora das residências. Em logradouros, por exemplo, água parada dentro do bueiro pode criar o mosquito que vai transmitir a Zika. Água parada em um vaso de flores também pode criar o Zika. Então, bota a areia no vaso de flores, dependendo da situação do bueiro, coloca areia ou coloca larbicida. Enfim, nós temos de tomar uma medida para detectar onde tem água parada para poder, nesse período que não tem vacina, enfrentar isso. Então, eu agradeço a Ambev por isso, por essa campanha que ele está fazendo Juntos por um Mundo Melhor, que nada mais é do que usar toda a sua estrutura para combater o mosquito, porque o vírus nós vamos combater com a vacina. O mosquito nós vamos impedir que nasça. Então, eu agradeço imensamente que a Ambev se utilize dessa estrutura imensa que possui, que são todos os bares e restaurantes desse país que consomem seus produtos, ou a cerveja ou o Guaraná. Em todos os lugares, me disseram que em todos os municípios tem um ponto de venda. Então, eu agradeço imensamente essa campanha. E mais, acho que é um exemplo para o Brasil de como uma empresa que tem responsabilidade social age. Então, agradeço assim, penhoradamente a Ambev. Por outro lado, eu queria finalizar lembrando aos brasileiros e às brasileiras que nós estamos às vésperas do carnaval. Eu peço, então, que todos aproveitem esses dias da melhor forma. São dias de mesa alegria e celebração no Brasil. Isso é uma característica nossa. Seja nas suas casas, seja em viagem, seja nas praias, seja nas ruas, seja nas festas, eu espero que nós possamos assistir a essa verdadeira celebração da vida. Respeitando o quê? Primeiro, a segurança nas estradas. Aquela campanha também, quando dirigir, não beba, é fundamental. use o táxi ou a gente tem uma outra forma, bicicleta, caminha, etc. E, ao mesmo tempo, eu acho que nós temos de defender o consumo consciente e extremamente responsável de bebidas. Tanto, nós todos aqui presentes, os funcionários, a direção da Ambev, sabemos da importância que é para um país ter essa capacidade de se alegre, responsável e garantir a segurança. Nós queremos isso para o Brasil, essa alegria que nós temos, todos nós, que não há um brasileiro que não acha, que não ache que é fundamental o samba. Não há um brasileiro também que não acha que tende a assistir futebol. e isso é sinônimo também de comemoração. E essa alegria, ela tem de ser saudável, mas ela tem de ser segura também. Então, agradeço muito à Ambev por essa ação, tanto de investimento como de responsabilidade social. Muito obrigada. Aplausos Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, a cerimônia está encerrada. Muito obrigada. Essa foi a participação da presidenta Dilma Rousseff na cerimônia oficial de inauguração da fábrica de bebidas da Ambev em Uberlândia. A unidade é a quarta em funcionamento em Minas Gerais e já está operando há um ano com três linhas de produção, sendo duas para garrafas e uma para latas. A fábrica atende os mercados de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a inauguração de uma fábrica de grande porte como esta em Uberlândia vai ajudar o Brasil a retomar o crescimento econômico em 2016. estamos buscando transformar o ano de 2016 no ano da retomada do crescimento. Não só buscando investimentos em todas as áreas que nós possamos, investimentos privados, mas também dentro das nossas possibilidades, investimentos públicos e a manutenção de programas sociais. daí porque eu acredito ser muito importante esse exemplo aqui da Ambev. Não só ele se combina com todo o esforço que faremos ao longo do ano nas áreas de leilões para concessão de ferrovias, portos, aeroportos e rodovias, mas também dentro de um quadro de busca de ampliação de investimentos privados. nós temos toda uma estratégia para esse momento. Eu não vou aqui descrevê-la para os senhores, até porque ela está sendo amplamente divulgada por outros métodos. E eu queria aproveitar esse momento e agradecer enormemente a Ambev na pessoa do seu presidente porque ele participou de uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e lá nós fizemos um apelo encarecido para que nós nos uníssemos. Aliás, a gente tem de se unir para superar as crises. Qualquer crise você só supera unidos. Alguém já disse, esse alguém foi o equivalente nos Estados Unidos ao chefe da Casa Civil diante da crise de 2009, ele falou algo que eu acho muito importante. Ele disse que uma crise era algo muito doloroso para ser desperdiçado. Porque, numa crise, você pode usar de todos os seus esforços para superar desafios, encontrar novos caminhos, enfrentar de novas formas seus problemas. E é nesse aspecto que ela não pode ser desperdiçada. Nós não podemos desperdiçar a nossa crise, por isso, nós temos uma série de propostas no campo tributário, no campo de regulação e, principalmente, também da previdência e da melhoria do ambiente de negócios para o Brasil. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.